Já estamos de volta, 11 horas e 42 minutos, programa da comunidade e você ainda não ligou para participar do Agora Premiado, não? O que você está esperando, gente? 3307-3950, 3307-3950, não diga alô, diga Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Repete, repita. Lojas Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais, então não deixa essa oportunidade passar, quer ganhar essa maravilhosa sanduicheira, está precisando? Então liga para a gente, é contigo, Márcia. Deixa comigo, Emerson, olha só, gente, você que tem do outro lado, são 11 horas e 43 minutos e vamos tratar de um assunto azedo, um assunto amargo, mas é um assunto que não pode deixar de ser tratado aqui, de ser mencionado aqui. O caso Andressa Castilho, uma mulher que foi visitar o companheiro em novembro de 2017, no complexo penitenciário Anís Jobim e sumiu, ela sumiu. A família continua procurando e ao que tudo indica, a Andressa foi assassinada e o principal suspeito é um ex-presidiário. Quem vai trazer as informações para a gente na reportagem é o Bruno Fonseca. Bruno. As buscas pelo corpo da vendedora de sucos Andressa Castilho continuam. 45 dias depois do desaparecimento da jovem, foram encontrados fios de cabelos em arame farpado, na área de mata, ao redor do complexo penitenciário Anísio Jobim, em um local de difícil acesso. Para a polícia, tudo indica que Andressa foi assassinada e que o principal suspeito é o ex-presidiário Daniel Ferreira Chaves, que foi morto logo depois de que a jovem sumiu. Nós fizemos já três incursões na área. Na primeira incursão foi encontrado um tufo de cabelo, um arame farpado, que aparentemente é cabelo humano e pode ser da Andressa. Esse cabelo foi encaminhado à perícia. A doutora convocou aqui a família para retirada de também material genético, para poder fazer a comparação, para saber se aquele cabelo realmente é da Andressa Castilho. E sendo, aí sim, a gente teria uma materialidade indireta e a gente poderia tratar o caso como realmente um homicídio. As investigações sobre a morte de Daniel estão avançadas e o caso está sendo tratado como homicídio, com a participação de detentos do sistema prisional. Nós encontramos dentro já do semiaberto material genético, sangue, em um local onde há uma foto que provavelmente ali foi a morte do Daniel. Nós encontramos também uma machadinha, que foi a mesma machadinha que aparece em uma foto, em um corpo esquartejado, que já foi reconhecido pela família do Daniel como sendo ele. De acordo com a Deops, Andressa não pode ser dada como morta, até que se conclua toda a investigação. A gente não pode afirmar que ela está morta. O objetivo nosso justamente é buscar essa localização, buscar o que foi feito dela. E porque a família está exigindo, a sociedade e nós também, por dever de ofício, nós queremos encontrar. Então as investigações continuam, são várias incursões que já houveram lá. No dia 28 de novembro de 2017, a jovem saiu de casa para visitar o esposo na penitenciária e desde lá nunca mais foi vista. E a única pergunta aqui no Beco São Vicente tem sido só uma há dois meses. Onde está Andressa? O choro de uma mãe que não dorme um dia sequer, preocupada com a filha. O guarda-roupas é uma lembrança dolorosa. O Natal e o Ano Novo nessa casa não foi igual ao dos anos anteriores. O que mais que eu me acordo e olho, não vejo minha filha. É dia, noite, que às vezes a gente fica sem dormir, porque a gente não tem resposta. A gente não sabe, a gente fica pensando, imaginando o que aconteceu com ela. Quem que fez isso com ela, quem fez essa perversidade com ela. A gente pede assim ajuda. Por enquanto aqui, a saudade e a dor continuam. E gente, é um mistério tudo isso. Olha só, um ex-presidiário, ele foi assassinado e chegou a circular nas redes sociais um áudio em que questionavam dele, cadê a Andressa? O que você fez com ela? Porque nos primeiros momentos das investigações, cogitou-se a possibilidade de ela ter saído da visita e ter usado entorpecente com esse homem, né? Eu estou tentando só achar o jeito para poder livrar aqui o telão, tá, Maurício? Então, olha, você que está aí do outro lado, a gente chegou a levantar essa hipótese de que a Andressa teria saído, hipótese, ninguém disse que foi isso que aconteceu. Ela teria saído, infelizmente, ali da visita e teria usado entorpecente com esse ex-presidiário numa árvore, nas proximidades ali do complexo penitenciário. Não foi confirmado isso. O que importa é que esse homem que suspeita, suspeita-se, que tenha tido o último contato com a Andressa, foi torturado e assassinado, que é o ex-presidiário, Daniel, que a gente está trazendo aqui para você, essas informações e que tem imagens ali para você. A polícia não encontra nada da Andressa, não encontra a roupa que ela estava vestida, não encontra os pertences dela, não encontra nada, não encontrou nada até agora. Foi achada uma bolsa no local ali onde supostamente ela esteve, ou supostamente foi morta, mas essa bolsa, segundo a família, não era dela. Fios de cabelo foram identificados no arame farpado também ali nas redondezas, no complexo penitenciário Anísio Jobim. Já foi confirmado se os fios de cabelo eram delas? Está na perícia. Perícia esta que está passando por uma crise. São 45 dias, tem familiares ali que podem pegar o DNA da Andressa para poder identificar se esse cabelo realmente é dela ou não. Perícia esta que teve o diretor e o diretor clínico lá, e o diretor lá da perícia, o responsável pela perícia, os dois principais administradores do Instituto Médico Legal entregaram os cargos, porque está sem condições de trabalho. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No século XXI em que vivemos, com tecnologia, com possibilidade de livrar pessoas da cadeia a partir do DNA, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês, a tecnologia, os meios de identificação de pessoas, por meio de estudos, de equipamentos que identifiquem se aquele cabelo é da pessoa, se a digital é da pessoa, se existe pólvora na mão de um suposto suicida, se realmente foi suicídio ou não. É a perícia que faz isso, a perícia. Então a perícia precisa ter investimento. Como é que a polícia vai trabalhar nos inquéritos policiais que são imprescindíveis, tem determinados exames que são imprescindíveis, como é que a polícia vai trabalhar sem resultados de perícias técnicas, sem resultados de laudos médicos? A Anísa está me informando aqui que em Tabatinga 18 traficantes foram liberados por falta de resultado de perícias. Porque o preso não pode ficar à mercê da polícia, preso indefinidamente, sem nenhuma sentença condenatória, sem nada, ou preso preventivamente, como a gente já discutiu aqui a diferença de prisão preventiva para prisão temporária, aguardando o resultado de perícia que vai lhe consolidar e reafirmar e ajudar o juiz a emitir uma sentença, a fazer uma sentença, sem resultado de perícia técnica, de perícia. Olha só como é grave essa situação que a gente está enfrentando. Então é imprescindível que a gente tenha uma resposta dos poderes públicos e que essas pessoas que trabalham na perícia criminal e que são imprescindíveis para poder trazer uma resposta para o inquérito policial, tenham recursos, meios de trabalhar. Porque senão, serão muitas outras pessoas que ficarão desaparecidas sem que a polícia consiga dar um resultado, porque depende desse tipo de exame. 11h51, vamos trazer... Mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? Vamos trazer informações e qualidade de vida para você? Dicas de qualidade de vida? Vem cá comigo, vem. Gente, ninguém merece dores nas pernas, né? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muita dor nas pernas por causa das varizes, aquele cansaço, sabe? Aquele peso? Às vezes eu tinha que chegar em casa e colocar a perna para cima. Mas o varicel resolveu tudo isso. Eu estou tomando o comprimido, passando o creme todos os dias e agora eu não tenho mais dor. E eu não troco o varicel por nenhum outro. Viu aí? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Vem pra cá, Márcia. Estou pensando se eu vou ou não. Vem, vem. Eu vou. Eu vou ver esse. Eu vou ver esse. Porque a pessoa, além de estar lá na casa da pessoa, ainda é poliglota. Olha, daqui a pouquinho nós vamos ter esse quadro que é um sucesso. Esse estilista, que é o estilista das estrelas. Ele está fazendo o corpo. Daqui a pouquinho, ele vai dar uma super dica pra você, nosso telespectador, pra você que se acha gordo, gorda. Ai, o doce. Tem cores, acima do peso. Tem cores, né, Jean? Tem cores que favorecem a pessoa também. Então, tudo isso daqui a pouquinho, Márcia. Qualquer tipo físico, não interessa. Jean Carlos. Vou pedir dica pra mim, viu? Olha aí, ó. Jean Carlos dá o resultado e a gente volta já, já. Não sai daí, não. Música 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 Música